Olha lá, ó, ó, feito, feito, feito. Fala galera, chega, 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 galera. Já ensinei pra vocês deixar o conduit passadinho, galera, passadinho, galera. Porque depois você não precisa ficar quebrando a coluna, galera. Olha aí, deixei passadinho, já ensinei a coluna, tá feito, tá feito, tá feito. E agora eu vou dar outra dica fundamental pra você, galera. Ó, quando você for fazer isso daqui, por dar continuidade no seu conduit, olha só como que você vai fazer, galera. Olha aí como que você vai fazer, ó. Você vai sair, galera, quebra só no encontro da massa, ó. Só no encontro da massa você vai quebrar, ó. Olha só, olha isso, dessa forma aqui, galera, ó. Ó, principalmente no encontro da massa. Não precisa destruir todos os tijolos, não precisa usar maquita, nada disso. Ó, dessa forma você vai fazer, olha só. Aí você vai limpar, tá? Você vai limpar, galera, e depois, galera, a mágica vai acontecer. A mágica vai acontecer. A mágica vai acontecer. Porque você vai fazer isso daqui, galera, ó. Olha só, ó, ó, ó. Olha só o que você vai fazer, galera, ó. Doit, vai, ó, galera, ó. Ó, saiu aqui, ó. Saiu aqui, galera, ó. Ó, ó. Ó. E agora, vamos pra essa emenda aqui. Vamos emendar esse camarada aqui, pera aí. Agora nós vamos emendar esse camarada aqui, galera, ó. Galera, você vai cortar um pedacinho de conduíte, ó. Dessa forma aqui, um pedacinho de conduíte. Você vai pegar aqui o seu conduíte, ó. Vai encaixar ele aqui, ó. Você vai vir com um pedacinho desse, ó. Você vai fazer uma luva, ó. Não vai precisar gastar dinheiro com luva, não, galera, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Você vai encaixar, galera. Encaixou bonitinho, galera, ó. Você vai vir com um pedacinho de arame, ó. Vai vir aqui, ó, pra dar uma roxa, galera. Pra evitar dele soltar na hora de você fazer a sua manutenção. De um lado e do outro você vai colocar. Olha isso. É dessa forma aqui que você vai fazer, ó. Olha o aramezinho aí, ó. Olha o aramezinho aí, ó. Agora você vai vir, galera, com a sua turquesa. Com a sua turquesa, galera, ó. E vai apertar. Só um pouquinho, galera. Pra não cortar o conduíte. Olha isso. Ó. Abaixo. Cortou. Cortou. Feito. 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 Tá feito. Puxa lá. Puxa. Ó. 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 Olha isso. Olha lá. Ó. Ó. Feito. 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 Tá feito. Tá feito. Segui muito. Valeu. Segui muito.